E aí teve aquele episódio que saiu na imprensa, que é público, né, da prisão. Como é que foi isso daí? Teve a ver com essa corretora lá de fora? Como é que foi isso? Não, não teve a ver com essa corretora lá de fora. Teve a ver com uma transferência de recursos que foi considerada fraudulenta. Foi um amigo meu de infância que trabalhava na Jefferies, queria mover um dinheiro, não sabia como mover um dinheiro, dei a solução pra ele. Ele conseguiu mover o dinheiro, foi uma operação sofisticada, ele conseguiu mover esse dinheiro. E aí ele foi preso entre Nova York e Chicago no aeroporto, né, ficou alguns meses preso e alegou que não conhecia nada da operação, quem tinha feito a operação era o Marcos Elias. E aí eu tive um warrant arrest, uma ordem de prisão nos Estados Unidos, eu não ia já há algum tempo nos Estados Unidos, então não sabia o que rolava. Quando eu fui visitar alguns bancos suíços pra dar uma solução pra um cliente que é ultra rico e tal, que ele queria um banco suíço só e tal, a gente foi fazer esse tour por Zurich, eu fui preso pela Interpol. Em Zurich? Em Zurich, fiquei preso três meses na Suíça, depois fui deportado pros Estados Unidos. Na deportação, o Ministério da Defesa americana disse que prendeu o mago do sei lá o quê, que fez operação em sei lá quantos países, sei lá o quê, sei lá o quê, aí saiu em 50 revistas e tal. Meu filho até viu um jornalista, o meu filho Aldo até viu um jornalista dizendo que nem o Neymar tinha saído em sei lá quantas revistas ao mesmo tempo e tal. Foi um moedor de carne pra mim. Imagina, imagina a barra. Três anos e cinco meses preso. Três anos e cinco meses preso.